O lançamento aqui na ponta, olha o toque de cabeça, gol do Arsenal! Vai ali na ponta, faz o cruzamento, e o toque de cabeça, o primeiro gol do time do Arsenal. Pode tentar o tiro, bateu ali curtinho, voltou para ele, o árbitro vai marcar, pênalti! O árbitro marca. Vamos rever aqui, olha, ele cai. O Wenger colocou o Miyake para bater o pênalti, partiu para a bola, 25, vai marcar, está no placar! Gol do Arsenal! Por isso que os japoneses cobraram o pênalti aqui para mim, ele encheu o pé, olha lá! Nada como saber fazer um grande jogo promocional, mas aí, então, agora o pênalti é mercado, tamo! Eu quero a bola, gira aqui pelo meio. Zé Allen tocou, Alcant vai marcar, está no placar! Gol do Arsenal! Finalmente, jogada do Lukasz Podolski, vale a pena ver, ele fez a ver outra vez, olha só. A saída ali do goleiro, Marasakos, Alcant, Marcos, gol. Política pé no chão, né? O Bayern, durante muito tempo, viu essa política, até por conselho do Beckenbauer. Olha o toque de cabeça no cantinho, gol do Nagoya! Os japoneses podem comemorar o gol do time do Nagoya, Grampos. Ele que entrou no primeiro tempo, sobe de cabeça no canto do Fabianski para fazer o primeiro gol do Nagoya. O jogamento muito bem feito pelo Kanakos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti